Fala pessoal, sou o Alisson e esse é o canal Programação Dinâmica. No vídeo de hoje nós vamos ver como nós podemos adicionar novas mensagens à nossa lista a partir da entrada do usuário. Se você acabou de chegar no canal, já se inscreve e fica com a gente que além de aprender a programar, você vai poder discutir sobre tecnologia e fazer vários projetos diferentes comigo ou com a Kizze. Então recapitulando, no vídeo anterior nós escrevemos essa classe, MessageAdapter, que age como um intermediário entre os nossos dados, as nossas mensagens representadas por strings, e a RecyclerView, que é capaz de exibir uma representação visual desses dados. Então o Adapter é justamente a classe responsável por dizer como que você mapeia os dados nessa representação visual. Então aqui a gente colocou os nossos dados nessa variável Items. Tivemos que escrever uma função GetItemCout que responde para a RecyclerView quantos itens devem ser exibidos. Depois nós criamos um novo arquivo de layout para representar visualmente a nossa mensagem, e a gente utilizou então um card, temos aqui uma cardView, dentro dele colocamos um ConstraintLayout, e dentro do ConstraintLayout nós organizamos um TextView, que a gente colocou aqui como mensagem de teste por padrão. Então essa é a representação visual da nossa mensagem, e aí com isso em mãos nós podemos voltar lá no Adapter para escrever esse OnCreateViewHolder, que é uma função que é executada no momento de criação daquela representação visual. E eu te expliquei que existe um detalhe, por questões de eficiência, que a gente não pode retornar diretamente aquela representação, mas a gente retorna um ViewHolder, que é um elemento que segura a view que tem que ser configurada naquela nossa representação. Então aqui dentro nós obtemos uma referência para aquele card, para aquele elemento que está no topo daquele layout, a partir desse código aqui, que pode parecer um pouquinho estranho, que eu vou te explicar com mais detalhes agora, que é obter um objeto capaz de rodar essa função inflate. Então inflate é a operação responsável por ler esse nosso arquivo de layout, onde a gente escreveu a representação visual da nossa mensagem, e retornar um objeto aqui que a gente pode manipular, no caso, aquele card e o topo do layout que está escrito lá, tá bom? E para isso a gente precisou de um contexto, a gente não tem um contexto diretamente dentro de um adapter, mas a gente pode pedir um contexto para uma view. E ele passou aqui para a gente dois argumentos, um que a gente não está utilizando no momento, mas que a gente vai utilizar no próximo vídeo, e esse parent aqui, que no caso da gente, é a própria RecyclerView, é uma view que vai poder ter outras views dentro, por isso que ele está colocando aqui como view group. Então a partir dessa view a gente consegue pedir um contexto, e a gente consegue, então, criar um objeto que tem essa operação inflate e retornar esse card para a gente. E, finalmente, a gente consegue retornar um view holder, que a gente mesmo escreveu, tá? Geralmente vai ser assim, você mesmo vai escrever o view holder, porque é você que sabe quais são as views que têm que ser seguradas lá. No nosso caso é uma única view, esse message text view, que a gente vai poder utilizar aqui na outra função, onBindViewHolder, para configurar o que está lá, tá certo? Então, só com isso aqui, a gente já conseguia exibir coisas lá na RecyclerView, mas ficava aquela mensagem de teste, que foi o que a gente colocou como padrão na interface. Para a gente conseguir configurar o dado mesmo, utilizando o que está aqui na nossa lista de itens, a gente teve que escrever onBindViewHolder, que aí, assim, recebe o view holder correspondente a uma posição. Então, a gente pega o item dentro da nossa lista de itens, nessa posição correspondente, e configura a propriedade text do nosso message text view, que está sendo segurado, então, por esse view holder, tá? E a gente passa lá, current item lá dentro. Basicamente, foi isso que aconteceu dentro da nossa RecyclerView, e o que a gente quer agora é colocar uma forma de inserir mais dados aqui. Então, essa foi a parte mais complexa que a gente viu no vídeo anterior, para poder configurar uma RecyclerView, a gente teve que escrever esse intermediário, esse adapter, e, consequentemente, a classe view holder também. E o que a gente quer fazer no vídeo de hoje é modificar essa lista de itens, né, que está aqui com algumas strings já pré-colocadas, a gente quer que ela seja modificada com o que o usuário vai poder enviar. O que a gente quer agora é conseguir adicionar dados, né, adicionar mensagens por aqui, por esse campo. Se eu colocar, por exemplo, se inscreva no canal e pressionar esse botão de enviar, eu quero que essa mensagem seja enviada ao chat, e a gente possa observar ela aqui em cima. Como é que a gente pode fazer isso? A primeira coisa que você tem que reparar é que todo o dado está aqui dentro dessa lista de itens dentro do adapter. Então, você tem que fazer esse dado chegar aqui nesse adapter de alguma maneira, tá certo? Da onde que esse dado está vindo? Se você se lembra bem, a gente tem uma única activity, uma única classe que representa essa tela, até porque a gente tem uma única tela no nosso app, que se chama MainActivity. Então, abrindo esse arquivo aqui, MainActivity.kt, de Kotlin, que você pode chegar aqui a partir dessa área, descendo na estrutura de pacote, a gente observa que esse MessageEditText é a referência que a gente tem para aquele campo em que o usuário digita. Esse foi o ID que a gente deu para ele lá. Você pode olhar para ele aqui na interface, MessageEditText, e é a partir dele que a gente consegue essa variável Message, que é uma string, aquele texto. Então, depois que a gente consegue aquele texto, a gente limpa o campo que o usuário digitou, mas a gente não consegue mais exibir na tela. Antigamente, a gente tinha esse MessageEditTextView que ficava direto na tela, lá no segundo vídeo, se você não se lembra. Mas agora a gente não tem mais, a gente tem uma RecyclerView. Então, primeiro, vamos reorganizar essa coisinha aqui para não ficar com todo o código necessariamente dentro aqui do OnCreate. Depois que a gente reorganizar essa bagunça, a gente vai conseguir visualizar melhor as coisas, tá? Então, se você olhar para cá, essencialmente tem duas coisas que a gente está fazendo. Uma que é configurar esse Listener, que diz o que deve acontecer quando a gente clica no botão SendButton, e a outra que é configurar a RecyclerView. Então, eu vou botar aqui duas funções, uma chamada SetupListeners, que a gente vai escrever, e a outra chamada SetupRecyclerView. Então, são duas funções que a gente vai escrever só para mover essas coisas de configuração para outros lugares. Então, a gente precisa escrever aqui, vou colocar uma função, ela pode ser privada, porque ninguém vai precisar chamar essas funções além da gente. E aqui dentro eu passo todo esse código para lá, e a outra, SetupRecyclerView. E eu também movo todo esse código para cá. Então, agora a gente tem essa versão mais enxuta e compartimentada no nosso código. Para resolver o nosso problema atual, o que a gente precisa é pegar uma referência para aquele adapter aqui, e adicionar essa mensagem lá. Pegar uma referência para o adapter é tranquilo, porque a gente tem uma referência para a RecyclerView, e ela conhece o seu adapter. Essa referência aqui, ela é visível dentro de toda a Activity, não só dentro dessa função ou do onCreate como ela estava. Então, eu posso chegar aqui e pedir uma referência para a nossa RecyclerView, e ela conhece o seu adapter. No caso do Java, você precisa escrever getAdapter para obter essa referência. No caso do Kotlin, eu posso simplesmente fazer val, e eu vou chamar de adapter mesmo, e obter dessa maneira, tá? Uma anotação de propriedade. E agora, o que eu faço com esse adapter? O adapter que me é retornado aqui, né? Aquele que está como propriedade lá dentro da RecyclerView, ele é um adapter genérico. Mas o que eu preciso, na verdade, é desse message adapter que a gente escreveu, tá? Assim, o adapter que está lá de verdade é um message adapter. Por que eu sei disso? Porque foi a gente que atribuiu esse message adapter aqui embaixo. Então, a gente pode fazer uma conversão implícita disso, de uma maneira segura, com essa verificação assim, ó. Se o adapter for message adapter, tá? Daquela nossa classe lá. Então, aqui dentro, o Kotlin vai permitir que a gente acesse essa variável como essa classe, tá? Então, a gente vai ter acesso a tudo que tem lá dentro dela. Então, a gente poderia acessar essa variável items que está aqui dentro do message adapter e tentar modificar ela de alguma forma. Mas essa não é uma boa prática, tá? A gente vai até colocar aqui um private antes para esconder essa variável. E o que a gente vai fazer, na verdade, é fornecer uma função para adicionar um item nesse nosso adapter, tá? Então, essa função que a gente acabou de escrever aqui, fun, addItem, ela recebe como argumento a mensagem que a gente deseja adicionar. Então, tá aqui message do tipo string e aqui dentro, sim, eu vou poder modificar esse item. O detalhe que você deve se atentar é que a gente declarou items como uma lista imutável, tá? Por padrão, as listas são imutáveis no Kotlin. Então, você quer, na verdade, modificar isso aqui para mutable list e essa função aqui para mutable list off. Então, agora a gente construiu uma lista que é mutável. Ela começou com esses dados, mas a gente pode modificar se a gente quiser, tá certo? E aí, agora sim, a nossa variável items vai fornecer para a gente um método add que vai me permitir adicionar uma nova mensagem, tá? Mas, isso aqui não é suficiente. Se você chamar o addItem aqui dentro, né? Vim aqui, adapter.addItem e colocar a nossa mensagem e executar, você vai ver que não é suficiente. mesmo depois de digitar o texto e pressionar o botão de enviar, a mensagem não vai aparecer ali em cima, tá? Por quê? Porque a gente está fazendo uma modificação no dado que está lá no adapter, modificamos a lista, mas a gente não pediu para a lista ser redesenhada. Então, por uma questão de eficiência, de como o Android projetou a sua interface, ele não fica redesenhando as coisas o tempo todo. Então, se a gente não avisar que houve uma mudança nos dados e que a RecyclerView precisa ser redesenhada, não vai adiantar de nada, né? Os dados foram modificados, mas a gente não vai ver isso na tela. Então, aqui dentro do addItem, depois de adicionar a mensagem na nossa lista de itens, a gente vai notificar que houve mudança nos nossos dados, tá? Está vendo aqui, ó? Notify dataset changed. E isso aqui vai forçar a RecyclerView a se redesenhar. Então, agora sim, a gente pode clicar aqui para executar. E se estivermos certos, eu vou poder colocar a mensagem aqui, né? Curta o vídeo. Clicar em enviar. E ela aparece lá embaixo. Foi enviado ao nosso chat, tá? Tem alguns detalhezinhos que a gente já pode consertar nesse vídeo. Um deles é que a gente não precisa dessas mensagens iniciais aqui, certo? A gente pode começar com a lista vazia e ir colocando mensagens ali dentro. A outra é que você pode ver que não existe nenhum intervalo, né? Nenhum espacinho entre uma mensagem e outra. Parece até que a gente tem um bloco único de coisas aqui. e que aí depois, sim, a gente entra no nada, tá? Então, dá para ver essa divisão aqui porque o card, ele tem uma altura em relação ao plano ali da tela, tá? Então, aqui embaixo fica uma sombrinha. Mas a gente quer ver essa coisa aqui em cima também. Eu quero dar um pequeno intervalinho entre cada um daqueles cards, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou voltar aqui no nosso message card, aquele arquivo de layout em que a gente escreveu esses elementoszinhos que são exibidos, tá? E aí eu vou dar uma margem para eles, tá? Eu vou escrever isso aqui na versão text mesmo. Acho mais fácil. A gente pode vir aqui no card view, ó. O elemento que está na raiz do nosso XML. Vou até jogar essas coisas aqui para baixo para você poder enxergar melhor. E aí eu vou adicionar aqui mais um atributo. Vou começar a escrever margem. Vou colocar a margem no topo apenas, tá? Então, uma margem superior ali de 2dp. Então, bem pequeno, tá? Só para dar uma diferençazinha. Então, executando novamente, a gente consegue ver que agora existe um espacinho aqui, uma divisão entre cada um desses itens. E eu posso adicionar uma nova mensagem, pressionar enviar, e ela vem então também com esse espacinho. Tem mais um detalhe de interface que a gente quer corrigir, mas que a gente vai precisar do código para isso. Então, vamos continuar colocando mensagens aqui, tá? Vou colocar algumas mensagens aleatoriamente só para a gente chegar nesse problema. Pronto. Então, cheguei em novas mensagens que não cabem mais na tela. Mas você repara que, ao invés de subir, como naturalmente a gente vê nos aplicativos tipo WhatsApp, as nossas mensagens continuam escondidas, né? Se eu digitar aqui escondidas, pô, está lá, escondida. Então, como é que a gente pode corrigir isso? Para corrigir isso, a gente vai fazer o seguinte, toda vez que a gente adicionar um novo item, a gente vai pedir para a Recycle View fazer um scroll até a sua última posição, tá? Aqui dentro do Adapter, a gente não tem acesso a Recycle View, a gente não consegue pedir para ela fazer esse scroll. mais aqui na Activity, a gente tem. Então, aqui logo abaixo do Add Item, eu vou pedir para a Recycle View fazer um scroll. Então, messageList.scrollToPosition, e aí eu tenho que passar a posição. Que posição é essa? Eu obtenho o total de itens a partir do Adapter dela, pedindo aquele Item Count, que a gente mesmo escreveu, né? Só que eu vou colocar um menos um, porque a gente faz a contagem de posições a partir do zero, né? Então, se ele me disser que eu tenho cinco itens, a última posição válida para eu fazer o scroll é a posição quatro, já que eu comecei a contar a partir do zero. E agora sim, a gente pode clicar aqui, executar novamente, e se eu for adicionando, então, mensagens, um, dois, três, quatro, olha lá, agora ele vai fazendo o scroll para a gente certinho. Então, só para finalizar, a gente pode sumir com esses nomes de planetas que não fazem mais sentido para o nosso aplicativo do jeito que ele está. Então, vamos chegar lá no Message Adapter, nós temos uma lista mutável que começa vazia. E aí, executando, a gente vai poder ver isso em ação. Então, aqui está a nossa lista vazia, a gente pode ir adicionando mensagens, né? Um, dois, três, quantas mensagens a gente quiser, e ele vai fazendo scroll logo abaixo. Bacana, né? Então, o nosso chat está ganhando forma, mas se você parar para pensar, né? Se você comparar com os aplicativos de mensagens que você utiliza, você vai ver que eles têm uma forma de diferenciar as mensagens que você mesmo envia das mensagens que você recebe. Tem uma que vem pela esquerda, outra que vem pela direita, o fundo delas também apresenta uma cor diferente, certo? Vários detalhezinhos ali, além da... dos dados que aparecem, né? Tipo, a hora da mensagem, esse tipo de coisa, que a gente precisa adicionar. Então, continua com a gente nos próximos vídeos que a gente vai adicionar cada uma dessas coisas. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Aqui na descrição do vídeo, eu coloquei um link para a nossa lista de e-mail. Você pode se inscrever para receber algumas novidades diretamente da gente na sua caixa de e-mail. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e nem de se inscrever no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. E aí